Conjunções 2 Agora nós temos algumas conjunções mais. Por exemplo, a 1 e a 1 com acento sem acento, que significa ainda. Nós falamos já anteriormente, quando vimos os adverbios, só que falamos muito rapidamente a respeito da diferença de a 1 com acento e a 1 sem acento. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Devemos lembrar então que a 1 sem acento é aquele que nós podemos trocar por inclusive e a 1 com acento, falando em tempo. De aqui a pouco vamos ver exemplos bem claros dessa diferença. Aunque, se eu lembro o que é a 1, fica fácil lembrar que ainda é a que. Todavia, eu tenho que tomar cuidado porque é um falso cognato. Ele vai significar ainda. Então ele vai poder ser trocado por a 1, só que pelo a 1 com acento. Eu não vou poder trocarlo pelo a 1 sem acento. Mientras, que significa em quanto, ou seja, indica que duas coisas acontecem a um tempo e com que, que vai indicar consequência. Vamos ver então os exemplos. A 1 e a 1. Exactamente o que eu comentei com vocês. Uma delas tem um acento diferencial. Esse acento diferencial está indicando para mim que essa palavra é um adverbio. A que não tem acento é uma conjunção. Então, observem o seguinte. Eu coloquei assim. Usaremos a conjunção a 1 quando queremos indicar tempo. Mas quando eu digo que ele é um adverbio, é porque vai indicar, vai estar modificando uma ação que está acontecendo, um fato concreto, dando um momento determinado. Vamos ver. Mis amigos, a 1 não han chegado. Tiempo. Por que eles podem chegar mais tarde? Agora se eu digo, a 1 dos melhores maestros comerem ter errores, é um AT, inclusive. Se bem todavía, observem o que significa ainda, nós vamos únicamente poder trocarlo por a 1 com acento. Agora fazemos a permuta aqui. Mis amigos, a 1 não han chegado. Eu falei a mesma coisa que quando eu disse, mis amigos, a 1 não han chegado. Agora eu não posso dizer, todavía a 1 dos melhores maestros cometem errores, porque perco o sentido do inclusive do AT, né, que teria o A1 sem acento. Poderia dizer, se até os melhores maestros cometem errores, até que poderia, mas nesse caso concreto, o todavía não caberia, ou hasta si, para trocar o A1 sem acento. Agora o todavía não. Aunque nós conversamos antes, que significa ainda que, e é uma conjunção que pode ser sustituída por, pese a que, ou a pesar de, ou a pesar de que. Observem os exemplos aqui. Não entendo inglês, não entendo inglês, aunque eu o estudiei. É o mesmo, que se eu falasse, não entendo inglês, pese a que o estudiei, ou também, não entendo inglês, a pesar de que o estudiei. Geralmente, as federais, que optam pelo sistema de somatória, quando colocam uma questão de conjunções, que cabe colocar agora, que esta é uma matéria, que nós vamos verla aparecer constantemente. Em qualquer prova de vestibular, seja de Santa Catarina, seja do Paraná, Rio Grande do Sul, principalmente os três estados do Sul, ninguém escapa de responder a alguma questão de conjunções. Então, eu queria colocar para vocês, que quando é uma questão de somatória, e tem aunque, tu já podes ir se preparando, porque vai ter uma outra alternativa, onde se fale pese a que, ou a pesar de, é inevitável. Mientras. Mientras, é uma conjunção que indica que duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, e indica simultaneidade. No Rio Grande do Sul, é muito comum, eles não pedirem o significado da conjunção, e sim, o que ela está fazendo, o que ela está provocando numa frase. Se eu coloco a conjunção, mientras, ela está querendo dizer que há duas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, por exemplo, mientras te espero, eu escuto música, faço duas coisas, eu espero você, mas não fico parada, estou ouvindo música. Eu poderia dizer também, em la classe, la professora explica, mientras los alumnos escriben. Então, a professora explica a matéria, enquanto isso acontece, o aluno está escrevendo aquilo que a professora está falando. Então, as duas coisas estão acontecendo no mesmo tempo do relógio. Isso aí que é importante de entender. E para finalizar este primeiro momento de explicação, porque estas explicações, elas ficam muito abstractas. As conjunções, elas têm que ser aplicadas em exercícios para que o aluno consiga entenderlas na sua totalidade. Conque. É a última deste primeiro momento da aula. Claro que seu significado dependerá do texto onde está inserido. Que é importante aqui que eu consiga entender que conque indica sempre consequência. Tu vai fazer algo conque por tal outra. Então, meu exemplo aqui, eu acho que o mais claro, terminou o café, que eu queria ao mercado. Ou seja, por que que vou ao mercado? Ah, estou indo ao mercado porque terminou o café. Estudiei muito para a prova, com que sacarei uma boa nota. A consequência, do aluno ter estudado muito para uma prova, é que ele vai tirar uma nota excelente. O café e o café. O café. O café. O café. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma